Aqui no Atacadão, pessoal, quero mostrar pra vocês, olha só, o preço do feijão R$ 7,39 do Nenê, Camil R$ 8,49, Kicaldo R$ 8,19, e aí tem outros feijão aqui, olha só, o Pantera R$ 8,19, Arroz Guacira R$ 15,89, Camil R$ 14,49, Papel toalha R$ 2,99, Papel higiênico R$ 9,90, Chegando em casa, pessoal, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, falar pra vocês o preço, porque eu estou pegando pra mim e pra minha avó algumas coisas, e estou passando bem rapidinho aqui no mercado. E olha, gente, não encontrei aqui álcool gel, papel higiênico, gente, olha só o preço, R$ 22,35, absorvente R$ 284, absorvente R$ 284, Eu vou levar molho de tomate com pedaços, queijo ralado R$ 2,49, Petit Bom R$ 2,59, tanto o espaguete R$ 8,00 como o parafuso, gente, está ao mesmo preço, então eu vou levar. Passatempo R$ 1,99, E olha, gente, aqui são os biscoitos de polvilho que minha avó gosta, e as bolachinhas, olha só, sequires R$ 6,65, casa de vovó, e olha isso, leite zero lactose R$ 3,85, vou levar pra avó, aqui, gente, olha só, R$ 4,39, esse também é pra avó, e olha só, Temos amores, tudo bem com vocês? Trago mais um vídeo, dessa vez, de compras para o mês de abril, como vocês que me acompanham já sabem, eu faço a reposição do ao mês, então vamos conferir, né, cada produtinho que eu comprei, o valor, lembrando, gente, que vocês que me acompanharam lá no mercado, viu que no meu carrinho, eu peguei algumas coisas pra minha avó, e como estamos na quarentena, eu entreguei as compras pra ela, então eu não pude gravar lá na casa dela, pra mostrar pra vocês as comprinhas, e pra não ficar muito tempo por lá, né, só entreguei, e já vim pra casa, tá bom, gente? Então vamos ver as comprinhas que eu comprei, e vou mostrar aqui pra vocês, no final, falou o valor. Aqui, gente, eu comprei leite chefa, pra quem me acompanha, sabe que eu faço reposição, tem esse que eu compro uma caixa de leite, hoje eu achei por R$3,79, cada litro de leite, então eu comprei dois, tem alguns aqui em casa que eu já tinha comprado, né, óleo, gente, óleo, é soia, R$3,99, geralmente eu pego de milho, né, já tinha comprado dois, né, agora no final de março, então eu ainda tenho. O arroz, gente, eu não sei se é na sua cidade que tá acontecendo isso, mas não está tão barato, eu costumo pegar ou o saboroso, ou o Camil, né, o arroz que eu vejo lá e que tem um precinho que eu me agrade, e aí eu vou falar aqui pra vocês quanto custou esse arroz, o arroz Camil estava R$14,49, e vamos pro feijão. Gente, o feijão, eu comprei no Carrefour, na minha outra compra, eu achei bem mais barato do que o açaí, acho que eu paguei R$4,99, e hoje, no açaí, eu fiquei procurando um feijão e estava tudo caro, gente, R$8,19 esse feijão. E os feijão, né, tanto o feijão Pantera, como o Kikau, do Nenê, estava tudo nessa faixa aí de R$7,00, R$8,00. Então, eu comprei só esses dois, né, e aí, conforme for, eu vou buscar outros, né, gente, porque não deu realmente pra comprar feijão a R$8,00 cada um, achei muito caro, vou pesquisar em outros lugares. O macarrão, né, eu comprei dois macarrão por R$2,59, então, quanto esse, né, parafuso, como um espaguete, né, R$8,00, estava esse preço, né, de R$2,59. O Nescau, vocês que me acompanham, sabem que eu não compro café, porque eu gosto de leite com Nescau e, geralmente, assim, meu filho trabalha, meu esposo e, como minha sobra mora aqui embaixo, geralmente eles bebem um pouquinho de café uma vez ou outra no dia lá, então, a gente nem faz café, porque é muito difícil a gente tomar café. Bom, gente, um Nescau R$4,49. Molho de alho, eu comprei um molhinho de alho, né, na minha outra compra, eu tinha comprado outros tipos de molho, e dessa vez eu peguei o molho de alho por R$2,15, gente. R$2,15. Vou falar com vocês aqui sobre os molhos. Gente, não sei qual é o seu molho preferido, deixa aí nos comentários qual o molho que você gosta, se você prefere fazer molho natural, né, em casa. Geralmente, gente, eu compro molho assim, de vez em quando eu faço um molho aqui em casa. Estou vendo aqui na notinha, deixa eu falar para vocês quanto que eu paguei. Um salsarete, esse é um salsarete de azeitona, não sei se vocês conhecem, ele é muito gostoso. Eu peguei um por R$2,69. e esse molho aqui, da Rennes, gente, é um, deixa eu olhar aqui na notinha, R$1,89. Eu peguei dois molhos da Rennes e um da salsarete. Eu também uso da Quero, mas dessa vez eu quis mudar um pouquinho aí. E ainda vou falar para vocês a bolachinha Passatempo, gente. Passatempo eu achei também caro, o preço dela R$1,99. Em alguns outros mercados que eu fui também, o preço não estava agradável. E aí eu peguei esses mesmo, tá, gente? Peguei só um pacotinho. Como vocês sabem, né, minha bolachinha de água e sal é a minha preferência. Eu já tinha comprado aí no outro mercado. Aí eu quero falar para vocês aqui, gente, o Sazon. O Sazon R$3,99. Também achei o preço dele não muito agradável, mas eu sempre pego um aí que nem falo para vocês. Esse molho, é, a canta inteira, né? Esse temperinho aqui, o chimichur, acho que é assim que fala, gente. Sabe quanto, pessoal? R$2,00 e R$5,00. E aí eu não tenho ido na feira, gente. Tá um pouquinho complicado, né? Porque nem que tá com muitos e então eu não tenho ido, não. Peguei esse temperinho aqui, R$2,00 e R$5,00. E... peguei também um caldinho, né, de bacon da Magi, R$1,19. Estou olhando aqui na notinha para passar os preços para vocês. e aí, gente, é... eu comprei também o queijo ralado e o queijo ralado, é... custou R$2,49. Queijo ralado. E aí, é... para não me esquecer, né, deixa eu mostrar logo aqui para vocês o leite condensado e o creme de leite. O leite condensado, é... custou R$2,99 e o creme de leite, R$1,79. Também não peguei mais porque eu já tenho aqui em casa. E é isso, tá, pessoal? Aqui, a água sanitária, é... eu paguei... como é que tá? Na água sanitária, pessoal, eu paguei R$11,99, ó. É... 5 litros, né? Como eu não achei dessa aqui no açaí, eu passei no mercado bem pertinho da minha casa e aí eu comprei. Porque lá eu não encontrei. Assim. Então é isso, né, gente? É... A gente tá saindo aí por extrema necessidade porque só para fazer compras mesmo. Apesar que a gente vai no mercado tudo cheio e... aí eu demorei um pouquinho de fazer as compras do mês por esse motivo. Porque... E é só ponto mesmo. Eu encontrei também, gente, é, ó... amaciante da urca. Tem algumas pessoas que me sugeriram aí no canal, falou que ele era muito bom, se na minha cidade tinha. Então, é... Você que está me assistindo aí, que falou sobre o amaciante da urca, eu falei que da próxima eu ia comprar. Está aqui, gente, R$3,89. Também não tinha muita opção por lá. E aí é... É... A forma, né, que a gente encontra de fazer as nossas comprinhas, né? Do que encontra no mercado, né, gente? A mesma coisa foi, é... Esses multiusos. Eu uso sempre, gente, do mais baratinho. Às vezes eu encontro o mais barato, eu encontro, mas realmente, lá na saí, eu não tive outra opção. Tive que pegar esse aqui da Veja, eu achei ele caro, por R$3,18, mas foi o que eu encontrei lá. E como eu estava precisando, aí eu tive que pegar, né? Ele mesmo. E aí eu comprei também, aqui, ó, do ladinho, está o pinho sol, né? E eu vou falar pra vocês aqui quanto que eu paguei. Eu achei bem mais caro esse mês os produtos de limpeza, não achei barato, mas a gente tem que comprar, então eu peguei eles. Vou falar pra vocês aqui quanto que eu paguei na notinha. R$7,49, né, gente? O pinho sol. O Veja, eu já falei pra vocês o preço. E aí eu quero falar pra vocês do detergente. O detergente, R$1,38, gente. Cada um. R$1,38. Só teve vez que eu paguei bem mais barato. E aqui a sabonete. Sabonete, pessoal, sabe o quanto? R$4,99. R$4,99. Papel higiênico, gente. Esse é LEG16 e PAG15 R$22,35. Geralmente eu pego esse porque eu acho que dura mais. Às vezes a gente pega o mais baratinho, mas não dura muito, né? Porque ele é folha dupla e na minha casa dá super certo. Então, quanto é papel higiênico, eu prefiro comprar esse mesmo, tá? E a toalha R$2,99. O absorvente eu paguei R$2,84. Todo mês geralmente eu pego esse. Aí eu comprei também, pessoal, aqui, ó, é LEG4 e PAG3. Deixa eu olhar aqui na nota quanto que eu paguei aqui no creme dental. R$16,95. Então, veio quatro cremes dental. O sabão em pó, pra quem me acompanha, sabe que eu acho que eu fiquei um mês sem comprar. Ou mais, sabe, gente? Porque eu tinha comprado aquele Tixam de dois litros, de dois quilos. E aí eu fiquei bastante tempo com ele. E aí, é... Dessa vez eu comprei esse e eu achei que não estava tão barato, tá, gente? Mas, são coisas de necessidade, né? E aí eu procurei lá também, não achei muita opção. E aí eu paguei R$7,84. E aqui, gente, é a banana, né? Olha só. Açaí, R$6,46. E aqui deu mais de dois quilos, né? Dois quilos e R$234. E aí, o quilo da banana estava R$2,89. E é isso que eu pude mostrar aqui pra vocês, as comprenhas aí do mês. Espero que Deus abençoe a família de todos vocês. Estamos na quarentena, né, gente? Todos em casa. Eu aconselho que todos fiquem em casa. Por exemplo, eu gravo achadinho, saio bastante, mas estou em casa. Também trabalho fora. E a gente sai por uma extrema necessidade, né? Pra fazer as comprinhas. Por exemplo, eu faço as comprinhas da minha casa, faço as comprinhas da casa da minha avó. Então, fui lá, levei as comprinhas pra ela. Comprei os remédios, né? Que a gente compra mensalmente. Outras coisinhas de cuidados pessoais que ela precisava. passei lá rapidinho, né? Pra deixar as compras pra ela. Então, eu não gravei lá na casa dela e nem trouxe pra mostrar pra vocês. Geralmente, eu levo todo mês já direto. Compro junto com as minhas e já levo pra ela, né? Mas, inclusive, esse mês já passei tudo e tinha que ser rápido. Já levei. Mas, estamos aqui, né? Pra agradecer a Deus, né? Por o que Ele preparou pra nós e tem preparado pra vocês também. Então, meu, muito obrigado por vocês assistirem o meu vídeo. Estar sempre aí comigo. Deixando seus comentários. Deixando aí a sua sugestão de vídeo. E eu agradeço a todos. E aqui está a notinha. Vou mostrar pra vocês o quanto que eu paguei. Gente, o preço que eu comprei foi todas essas coisas aqui. mas, os da minha avó vocês viram lá no mercado algumas coisas que eu comprei eu não mostrei detalhadamente porque eu deixei lá mas o que eu comprei pra mim eu mostrei tudo pra vocês. E a compra deu R$253,80, né? Comprei também, gente, um apresentado que custou R$4,79. Como a gente chegou com fome e já comeu, aí eu nem mostrei, tá? E as coisas da minha avó eu peguei rosquinha peguei aquele leite zero lactose e aí custou uma caixa R$22,50 e várias outras coisas que eu peguei pra ela, né? Bolo ela gosta daqueles biscoitinhos bolacha muitas coisinhas e quando passar essa quarentena, gente quando eu fizer a compra da minha avó eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? Então eu agradeço a todos que estão chegando se inscrevendo aí no canal que deixem seus comentários sugestões de vídeo e é isso, pessoal até a próxima Deus abençoe a todos e um abraço tchau